Oi pessoal, como faz para alterar a legenda da Globoplay no celular e na TV? No celular é muito simples, toque na tela para aparecer essas opções aí na hora que você estiver assistindo o filme e toque na engrenagem do lado direito. Agora vai aparecer áudio e legenda, com isso você agora pode alterar. No caso desse filme a legenda temos português ou desligado e o áudio temos português e inglês. Basta alterar e voltar, agora vamos ver na TV como é que faz. Na TV galera, você vai estar assistindo lá o seu filme, sua série da Globoplay, aí você aperta na tecla do meio para pausar e aí depois vem com a tecla para cima e para baixo do controle remoto e lá em cima vai ter a engrenagem de novo das configurações. Repara aqui, eu estou com a setinha lá em cima e aí eu aperto no meio, teclado no meio e aí vai aparecer legenda desligada ou português e o áudio original ou dublado. Colocou aqui, acabou-se, está feito aí. Pode assistir seu filme aí tranquilo com a legenda que você quiser. Enfim, muito simples, né? Espero que vocês tenham gostado desse truque. Se inscreve no canal para receber mais dicas e até o próximo vídeo.